O gasto mensal da população para cada vereador é de quase 51 mil reais. Por mandato, beira os 3 milhões. É um grande desafio que a mesa diretora vai ter que enfrentar e ajustar a casa para o orçamento atual e com esse impacto de mais de 10 novos vereadores. Os gastos serão ainda maiores e que a partir de 2013 a Câmara de São Luís vai ganhar 10 novos vereadores, passando de 21 para 31. A partir de janeiro de 2013 o custo deverá chegar a 75 milhões de reais aos cofres públicos. A atual sede, localizada no centro histórico da capital, já passa por adaptações. Por mês sairá do bolso dos contribuintes mais de um milhão de reais. Esse valor inclui também os gastos com gabinete e ajuda de custos. Cada vereador recebe um subsídio de 7 mil e 800 reais, valor líquido. Além dessa quantia, cada parlamentar recebe 11 mil reais, valor destinado aos assessores de gabinetes. Mais um valor igual a esse, para pagamento de 13º salário. Os vereadores ganham ainda 24 mil reais, referentes a um título de verba indenizatória, que deve ser comprovado os gastos com notas fiscais. Esse valor é usado na maioria das vezes em aluguel de carros e pagamento de combustível. Existe realmente essa transparência, com tranquilidade em relação às contas dos vereadores. Então o que cabe mesmo é cada um eleito ter realmente o compromisso e a seriedade de bem representar o povo para o qual eu eleger. Os vereadores têm ainda um auxílio paletó no valor de 7 mil e 800 reais, pago uma vez por ano a todos os parlamentares. O presidente, em exercício da Câmara, falou que parte desses valores devem ser revistos a partir do próximo mandato. A Câmara pode dar uma explicação em que é gasto os 50 mil. Porque se fosse para o vereador 50 mil reais, seria de bom tamanho, porque daria para ajudar muitas coisas.